com você sobre oportunidade. Seja uma revendedora de sucesso, porque a SA está sempre pensando em novas coleções, coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico ao mais moderno. Dá só uma olhada no conjunto que eu escolhi hoje para apresentar para vocês. É clássico e é moderno ao mesmo tempo, dá para usar o ano inteiro. Vamos fazer o seguinte, não esquece não da SA porque continua a promoção para a abertura de cadastro. Você vai levar R$ 600,00 em peças, mas só vai pagar R$ 255,00 à vista. Dá para comprar sem sair de casa, é só entrar em contato direto através do WhatsApp 988-584-439 ou se você quiser, também de casa, pode acessar o site da SA através desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então está combinado, não perde mais tempo. Manda logo essa mensagem para o WhatsApp agora, 988-584-439 e faça as suas escolhas das peças preferidas da SA Acessórios.